voltei pra roça olha só pessoal segunda feira chegando aqui no sítio olha só vendo aqui um galho aqui da árvore que caiu aqui olha só agora no mês de agosto para setembro é é a temporada dos ventos começa a ventar muito aqui né que os ventos é muito forte olha só o tamanho do galho que derrubou aqui da árvore olha só o tamanho muito grande o galho a força do galho muita força né o vento olha só pessoal vocês verem aí muito grande de onde ele caiu aproveita curta compartilha se inscreva em nosso canal diga até onde o nosso vídeo está chegando e comente se aí na sua região também é a época dos ventos que a região norte do ceará região da ibiapaba tá aí muito vento de agora em diante curta compartilha se inscreva em nosso canal voltei pra roça